A cada passo em prol da arte, sinto orgulho de fazer parte Em nome do hip hop, sempre pronto pro combate O guerreiro preparado, com foco na missão Deus conversa com MC sobre o poder da criação Pela tradição, meus raps são escritos em tags Paixão deste moleque pela música black Samples e percussões, timbres, variações Scratches e colagens que movem os corações Estudo e dedicação, em busca de novidade Impressionante e atual, com essência da antiguidade Me lembro quando era ouvinte, na sequência o grafite Nunca imaginei o sentimento que hoje existe Hip hop de raiz, isso me faz feliz Com quatro elementos juntos no duelo de MCs Aonde eu me formei, MC de verdade E ainda assim espalho meus call-ups por toda cidade Me envolvo de coração, mente e alma pura Desenvolvo o meu melhor pelo progresso da cultura Antes admirador, sem maiores pretensões Agora um rimador, com coiote nas produções Dois amigos, um ideal, uma só meta Uma letra, uma base, música completa Repleto de sentimentos, faz lembrar de bons momentos Inspiração atona, desfrutando os talentos Caminhando, praticando, em busca da evolução Passo a passo, eu passo as fases de uma nova missão Com a visão além do alcance, enxergo meu lugar Minha meta tá traçada, sei que posso conquistar Com o dom eu já nasci, só me resta trabalhar Um passo de cada vez, só Deus pode me parar Com a visão além do alcance, enxergo meu lugar Minha meta tá traçada, sei que posso conquistar Com o dom eu já nasci, só me resta trabalhar Um passo de cada vez, só Deus pode me parar Eu lembro do meu começo, disposto a pagar o preço Eu sei o que eu quero e sei, bem o que eu mereço Com estilo original, sigo sem contar com a sorte Fluindo várias levadas sobre os beats do coiote Pesquisando sobre a arte, várias noites de pé Entre doses de musicalidade, traze café Fazendo acontecer, ao contrário de quem espera Concentração, disposição, rumo a nova era Meu caminho eu escolhi, nele vou caminhar O objetivo do trabalho é ver sua pele arrepiar É puro meu sentimento, por isso faço com gosto O suor da testa faz descer lágrima do rosto Valorizo cada instante, planejo o futuro A minha vida é o pó que é a superfície do muro Meu começo foi difícil, mas nada é fácil pro pobre Com determinação faço do meu ofício nobre Com a caneta no papel e o som no seu ouvido Do esboço no Facebook até o muro colorido A vida que eu escolhi, cada dia é um novo começo Só que quando eu nasci, o hip hop foi meu peço